Olá, boa noite. Aqui é o Polvo e eu sou o cara da transmissão 3. Bom, muita coisa se passou desde o final do ano. Eu espero que vocês estejam muito bem, estejam com saúde, dispostos, animados para ouvir as novidades que eu tenho para contar. O ano de 2016 começou muito conturbado. A Pris Guerreiro ficou doente, ela teve um, digamos, como é que eu vou falar isso? Ela teve um piriri diabólico. Sim. Há alguma comida estragada que ela comeu e, bom, vocês sabem, né, a merda que isso acarreta. Bom, ela está se recuperando, está um pouquinho melhor agora, né, e ela também teve algum problema com a fonte do notebook que está capenga. Ela até comprou uma fonte nova, mas, infelizmente, a fonte durou menos de um dia e, enquanto ela estava jogando um jogo bom, a fonte queimou. E ela precisa devolver a fonte para poder pegar uma fonte nova. Não o estádio, tá? Não, não, não. Não é o estádio. Não pense que é o estádio. Nada disso, ok? Ah, putz. Bom, eu estou aqui para informar também que, embora o site do Rockmeon esteja com poucas postagens, não quer dizer que ele acabou, tá? O Rockmeon, ele continua, estamos apenas preparando algumas postagens e os vídeos da Speed Painting também continuam para vocês poderem ver, para vocês poderem acompanhar e eu gostaria de pedir para vocês compartilharem, ok? Bom, eu acho que eu vou aparecer mais vezes, porque, afinal de contas, eu sou um personagem muito, muito maneiro. Outra coisa para falar é que os textos no Medium continuam, tem a continuação da saga do Robert Evans e eu recomendo que vocês leiam, está muito legal. Eu li, eu li e eu gostei muito, 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 muito mesmo, tá? É, vocês devem estar se perguntando porque eu só mexo esse tentáculo, é que eu não lembro como que se mexe o outro. Ah, pescoço. Ai, meus ossos. Ué, eu sou bovo, eu não deveria ter ossos, mas, enfim, eu sou um personagem fictício mesmo, tanto faz. Ah, vamos lá. Ahn, ginástica com meus tentáculos, é isso? Uh, um, dois, um, dois. Ah, bom, bobagem. É, eu gostaria de pedir para vocês adicionarem o Rock Me On nos seus favoritos, se inscreverem no canal e aguardarem os novos vídeos. Possivelmente, eu acho que o próximo vídeo de Speed Painting será modo de mesclagem. Mas, eu não tenho certeza. É, que droga. Fazer o que, né? Ela não me conta nada. Bom, é isso, pessoal. O polvo de gravata se despede de vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo e... Blububububu. Que... O Aquaman os proteja. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.